Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou a Bernadette Terraciano, eu sou Monicure Pedicure e moro aqui em Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. Se você for novo por aqui, aproveita e se inscreve aí no meu canal, tá? Para você estar recebendo novas decorações de unhas que eu tenho para apresentar para vocês. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui na minha mão, né? É uma decoração muito simples de fazer, muito facinha, dá para realizar tranquilamente nas duas mãos sem ter problema nenhum, ok, gente? Então, eu vou mostrar para vocês o que foi que eu usei, tá? Para estar realizando essa decoração, tá bom? Eu usei um esmalte branco, né? Eu usei esse da Vivo Color, né? Mas se vocês não tiverem acesso a essa marca, vocês podem usar qualquer branco, não tem problema. Usei uma canetinha, né? Dessa própria para decoração de unhas. Se vocês não tiverem, vocês podem estar fazendo, pingando o esmalte no pires e usando um pincel comprado, ou fazendo um pincel com o próprio pincel do esmalte, tá? E eu escolhi também quatro esmalte com glitter, né? Eu escolhi esses quatro aqui da Vivo Color, mas vocês escolhem aí, né, a cor que vocês quiserem, a quantidade de esmalte que vocês quiserem. Para mim, a unha deu quatro, né? Depende um pouco do comprimento que está a unha também, tá? Então, fora isso, né, a gente vai precisar também de um pires e de um pincel, né, desse bem fininho aqui, não sei se dá para vocês verem, um pincel bem fininho, vocês escolhem aí um pincel bem fininho, mais fininho que vocês tiverem, tá bom? Então, é isso daqui, né? No mais foi algodão, acetona, palito, essas coisas, tá? Vamos lá para a nossa decoração, então? Bom, pessoal, como eu disse, é muito simples, não tem segredo nenhum. Eu vou pegar essa canetinha aqui de esmalte próprio para decoração de unhas e eu vou fazer assim, né, na minha unha. Eu vou descarregar bem o pincel para não ficar aquele traço grosso demais, tá? E eu vou fazer assim. Eu vou pegar, vou fazer um traço não muito certinho, tá? Vocês fazem do modo que vocês conseguirem fazer. São dois traços, tá? Um do lado do outro, deixando um espaço no meio, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Ah, e outra coisa também, né, pessoal? É muito difícil você desenhar o traço igualzinho, né? É, fazer o traço igualzinho. Então, se sair um pouquinho diferente, não tem problema, tá bom? Bom, pelo menos para mim, não, tá? Agora, eu vou pegar um pires. Eu segui uma ordem, né? Eu vou colocar primeiro esse esmalte glitter aqui com prata, prateado. Eu vou pôr um pires dele, um pouquinho, um pingo dele ali, no pires. Vou molhar o pincel e vou fazer pintar um pedacinho aqui, ó. Tá? Vocês não reparem, tá, gente? Porque eu não tirei cutícula, não lixei a unha, não fiz nada, tá? Porque eu tô muito sem tempo para fazer vídeo, tá bom? Então, com esse esmalte prata, eu pingo, eu pinto, né, melhor dizendo, um pedacinho aqui. Aí, eu vou pegar este daqui, que é um esmalte com glitter meio roxinho, também vou dar um pingo ali, e já tiro ele, né, porque ele não vai, não vou usar mais, e vou continuar pintando no meio desses dois traços aqui que eu fiz. Ok? Agora, eu vou pegar esse daqui, que é um glitter meio azul, vou pôr ali um pingo ali. Esse esmalte aqui, gente, o Sinfon Colors, é um esmalte americano, e eu comprei ele no Walmart, tá? Se vocês quiserem experimentar ele, talvez no Walmart vocês encontrem. Eu passo aqui, mais um pedacinho. Agora, eu vou pegar esse verde aqui, que esse verde aqui é muito bonito, esse esmalte aqui. E agora, eu vou encerrar aqui, né, fechar aqui a pontinha, dessa forma aqui. Ok? Agora, eu vou esperar dar uma secadinha e já volto com vocês, até já. Bom, gente, o resultado da decoração fica dessa forma, tá? Eu vou agora, a única coisa que tá faltando aqui, é passar uma camada de extra brilho. Como sempre, né, eu falo, espere a decoração secar bem, pra passar o extra brilho, pro pincel do extra brilho não arrastar a decoração, tá? Então, ela fica dessa forma aqui, como eu já disse, né, é muito fácil de fazer ela nas duas mãos, certo? Sem problema nenhum e sem muita dificuldade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo, da ideia da decoração. Ah, e hoje, eu lembro vocês, né, hoje vai ter um vídeo no Mandia Conói que vocês não podem perder, é um frango delicioso, tá bom? Vai ser postado depois desse vídeo aqui. Então, eu deixo um beijo e um abraço especial para todas aquelas pessoas que estão se inscrevendo aí no meu canal, que estão curtindo a minha página, que estão visitando o meu blog. Um abraço e um beijo para vocês todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau!